5, 4, 3, 2, 1, 0 Essa parte aqui do quebra-sol, ela não tem parafuso de cara, certo? Então confunde muito a pessoa, o que ela vai fazer E às vezes ela vai caçar um jeito de tirar aquela tampinha Ela risca a tampinha e tudo E depois você está fodido com o cliente, entendeu? Porque está na cara dele De todo jeito ele vai ver, certo? Para retirar ela, vou até usar uma ferramenta Para não usar uma ferramenta especial Estou usando uma rabo de peixe aqui do Eduardo O que acontece? Em cima dessa capinha, ela tem um corte Ela tem um quadrinho Se eu levar a rabo de peixe para cima Ela tem um quadrinho Tem um quadrinho bem aqui Eu vou dar um zoom aí depois para vocês verem o quadrinho O que eu faço com esse quadrinho? Se eu levar a ferramenta nele e fizer assim Eu vou marcar o forro e vou marcar essa tampinha Isso é uma tampinha, os dois parafusos estão aqui Então se eu levar a rabo de peixe antes de eu forçar Eu simplesmente vou só levar o teto para cima Bem devagar E aí eu não vou marcar o teto E a capinha vai sair devagarinho Pronto, não marquei o teto Não marquei a capinha E não tive o perigo da ferramenta soltar Eu levei a ferramenta aqui Retinho E o que eu fiquei fazendo com a ferramenta? Para cima e para baixo Bem devagarinho E aí tem a tampinha Olha só A tampinha tem as travinhas Ok? E aqui está os meus dois parafusos Vou fazer isso no de cá E no de cá já tem o parafuso, já tem o furo Ok? Então a dúvida maior desse Google 2010 G5, G6 É isso A pessoa achar onde que esses dois parafusos estão Luz de cortesia Muita gente fala como que eu vou tirar a luz de cortesia A luz de cortesia tem carro que você tem que tirar essa tampinha Certo? Ela tem as travinhas Tem até uma travinha desse carro que está quebrado Mas ele tem as duas ainda Você tem que tirar essa tampinha Para ela vir os dois parafusos dela Olha Ela tem os dois parafusos ali Certo? Muitos dos carros, isso aqui é de pressão Certo? É de pressão É tipo Peguei um carro aqui essa semana É... Hilux Nova Ela é de pressão É... Vamos lá.